Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O coronavírus já vitimou 11 sacerdotes na Itália. Uma triste notícia em meio de tamanho caos que esta doença séria e perigosa está causando na população italiana de todo o mundo. A diocese de Bergamo foi a mais afetada, com 6 falecidos, seguida de Brezia, com 3 e Emilia Romagna, com 1 e Cremona também com um padre infectado. Nós sabemos que este período está sendo muito difícil para a população italiana, principalmente para os idosos. Precisamos aqui também nos cuidar, cuidar de nossos entes queridos, vizinhos, etc. Praticar as normas que todo cristão deve seguir. Precisamos mais do que nunca de muitas orações. Não é o tempo de divisão e muito menos de briga, intriga. Aliás, jamais deveria-se ter. Mas ainda mais em um tempo tão delicado, precisamos ainda mais da união de oração e também de ação. De podermos nos prevenir das melhores formas. Estes padres, quais faleceram, deram sua vida pelos seus fiéis. Se exporam a todo tipo de risco, mediante esta doença, deixaram de lado sua saúde para poder servir a Deus. Rezaram muito, tiveram uma vida muito boa e penitência. E assim foram mortos por esta doença. Isto não é um sinal de abandono de Deus para com eles e para com os leigos. Mas sim do que tanto fazer em tempos de crise. O que tanto prova o amor a Deus, a igreja e também as pessoas mais necessitadas. Isso nos faz mais seguir o exemplo deles. Rezar, estar com a vida espiritual boa em dia e viver este tempo quaresmal, buscando cada vez mais sermos caridosos e também buscar a santidade, o principal. Rezemos muito por estas aulas e também para que Deus nos livre destas pragas. No canal, na comunidade do canal e até aqui nos comentários deixarei uma poderosa oração para todos fazer. Deus abençoe a todos. Maria é sempre. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.